Oi, hoje o Patê do Ternurinho vai contar pra vocês uma história Me alimentaram, me acarangaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo era apartamento, beber com amor, pade e trato Todo dia filé minhão, eu mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento, fica em casa não tome vento Mas é duro ficar na sua, quando há luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada, por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia, é no meio da gataria Pela rua virando laço Eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás O meu mundo era apartamento Deter fomo, fada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo um pão, filé de gato Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás Nxton CaixTON Porém já nascemos produits